É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Finícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Queridos amigos e amigas, Jesus encontra-se fora de seu costumeiro campo de missão. Mesmo assim, não conseguiu ficar desapercebido. Uma senhora estrangeira o descobre e com um gesto de respeito lhe pede a cura de sua filha possuída por um espírito impuro. Talvez para testar a fé dessa mulher, Jesus dificulta o atendimento, mas diante da insistência dela, cede a seus rogos. Garante-lhe que, por sua fé extraordinária, sua filha já está curada. Jesus não é um mágico que passa o tempo fazendo prodígios para impressionar o povo. Jesus não é um milagreiro. O milagre se dá quando a pessoa que o solicita se dispõe a acreditar em Jesus e seguir seus passos. Às vezes, a pessoa não vai além do benefício recebido. Seu coração ainda não está preparado para trilhar os caminhos do Senhor. Senhor Jesus Cristo, libertador e salvador, curador de nossos males, liberta-nos hoje e sempre de todos os espíritos maus e impuros que tentam nos afetar em nossos dias. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia Desde agora! summary É всегда Onze испыт調ifier� lights Vera! 시كta! logaritura... Obrigado.